50 anos de mandato, né? Lá em Brasília, aqui, dá 50 anos de mandato. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Presidente, solicito aos deputados e deputadas que façam o seu registro biométrico terminal, observando que essa presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria, constando na parte, receber, discutir, votar, preposições da comissão. A presidência informa o seguinte recebimento. Oficio do presidente da Câmara Municipal de Carbonita, manifestando apoio à apresentação da emenda à Constituição do Estado, que dê nova redação ao caput do artigo 24 dessa Constituição, e acrescente a ele que o parágrafo 11 e 12 dos termos do que se especifica. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores o deputado mencionado. No primeiro turno, projeto de lei 40.050, 22, deputado Nayara Rocha. Deputado 1903, deputado Roberto Andrade. 602.849, 2023, deputado Rodrigo Lopes. Em segundo turno, projeto de lei 1.830, 2023, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreenda discussão e votação de perecer sobre a proposição e sujeito à apresentação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei nº 3.828, 2022, de 2022, autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Inconfidentes e Imóveis que se siga. Autor, deputado Sargento, deputada Alencar da Silveira. Relator, deputado professor Cleito. Situação. Parecer pela aprovação na forma substitutiva, primeiro, da Comissão de Constituição e Justiça. Concedida vista do parecer, deputada Beatriz Serquira. Continua em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serquira. Muito rapidamente, presidente, eu só quero novamente alertar a completa falta de parâmetros para prestação de informações por parte do governo do Estado em relação aos seus imóveis para doação. E quero alertar também, esse alerta meu não é específico deste projeto de lei. Nós temos tido o cuidado de fazer a leitura das notas que chegam, das notas, dos documentos que chegam em relação às doações. A maior parte é da Secretaria de Estado da Educação, que nunca tem nada para fazer com o imóvel. É uma secretaria que não tem projeto, não tem programa. Nós estamos vivendo tantos problemas relacionados à falta de infraestrutura das escolas de tempo integral, mas a Secretaria de Estado da Educação nunca tem o que fazer com seus próprios imóveis. Nós estamos em uma política importante de institutos federais, poderíamos ter mais parcerias para a expansão dos institutos federais, de campos, enfim. Políticas que são importantes e a Secretaria de Estado da Educação nunca tem nenhuma destinação aos seus imóveis. E quero, de novo, alertar sobre essa falta de parâmetros. Nós vamos ver, em alguns projetos para frente, erros que são cometidos quando o governo presta informações em relação aos terrenos, que são objetos aqui de doação via projeto de lei. Continua em discussão. Encerra a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 242, primeiro turno, autoriza o poder executivo a dar ao município de Mamonas. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Condição concedida o vice-parecer pela deputada Beatriz Sequeira. Continua em discussão o parecer. Eu vou discutir também, presidente. Eu quero esclarecer aos colegas, isso não é uma estratégia de obstrução. Eu só quero alertar, porque olhe a situação desse projeto de lei. A Secretaria de Estado da Educação apresentou dois pareceres a esse projeto. O primeiro parecer, eu estou com ele aqui, eu trouxe todos os pareceres. O primeiro parecer, que não se refere ao imóvel, objeto da doação, embora faça referência ao projeto de lei em seu cabeçalho, encontra-se anexo aos autos do processo legislativo. Esse primeiro parecer informa que a Secretaria de Estado da Educação havia emitido o parecer desfavorável para a doação e reverteu o parecer diante de uma promessa da Prefeitura Municipal. Olha só, essa subsecretaria de Articulação Educacional foi instada a reavaliar parecer desfavorável a respeito da doação do imóvel, da propriedade estadual. Aí tem todas aqui, o loteamento etc. Aí, depois, a Secretaria comete erros, vamos lá para o segundo parecer, que se refere, parecer da Secretaria de Estado da Educação, que se refere ao imóvel, objeto da doação. Apresenta parecer favorável, informa que o imóvel encontra-se vinculado à Secretaria de Estado para fins de funcionamento de uma creche municipal, ponderando apenas que no registro não há menção do nome da rua e bairro, recomendando a supressão. Esse projeto, esse parecer, primeiro cita uma superintendência, depois cita outra, ou seja, se nós formos analisar as informações que a Secretaria de Estado da Educação nos dá para votação de doação, nós ficamos sem informações básicas e com informações erradas. Esse é um exemplo, que foi por isso, inclusive, que eu pedi vistas, porque tinha erros nas informações prestadas pela Secretaria de Estado da Educação. Presidente, dá para discutir? Para discutir, deputado professor Cleiton. Presidente, eu vou ser muito breve, mas eu preciso relembrar algo que eu mencionei logo no início do ano passado em relação a esses projetos. Inclusive, apresentei aqui um requerimento que solicitava ao governo do Estado um levantamento, inclusive, um levantamento minucioso dos bens imóveis que o Estado possui. Inclusive, solicitei no mesmo inventário que fosse colocado o valor comercial, não o valor venal, mas o valor comercial dos imóveis. Isso porque, presidente, nós aprovamos aqui constantemente, nessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, esses projetos de lei que servem bastante para os nossos municípios e até mesmo para algumas entidades, locais vazios, prédios abandonados. Só que tem um detalhe que é extremamente importante, que, mais uma vez, eu chamo a atenção dessa comissão. Quando, da aprovação da reforma da Previdência, nessa casa, deputado Rodrigo Lopes, havia um artigo estabelecendo que exatamente esses imóveis do Estado representam a garantia do lastro previdenciário caso ocorra uma crise na Previdência de Minas. Então, esse artigo, ele garante que nós tenhamos, no futuro, caso ocorra um problema previdenciário, exatamente o número de imóveis, a quantidade de imóveis, o valor dos mesmos, é que dá seguridade ao nosso sistema previdenciário. Do jeito que nós estamos vendo aqui, aprovando a toque de caixa, esses projetos, sem nós termos o levantamento da quantidade, do valor dos imóveis, daqui a pouco nós estamos criando um problema para o servidor público, principalmente aquele que é inativo. Então, eu volto a chamar a atenção para esse detalhe, porque nós estamos, talvez, diante de um problema futuro que o Estado terá que resolver em relação aos servidores inativos e ao seu sistema de Previdência. É isso, presidente. Continua em discussão. Cerra a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 1.306. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Eu quero aqui primeiro cumprimentar os nobres colegas dessa comissão, em especial a deputada Beatriz Serqueira, o deputado professor Cleiton, Rodrigo, sargento Rodrigues e o nosso presidente pela pauta aqui. Eu queria aqui trazer também, dentro da fala do deputado professor Cleiton, a situação que tem ocorrido em vários municípios. Antes, saudar aqui também os nossos vereadores, lá de Japão Vá, o Dedê, saudar aqui também o pessoal de Almenara, através dos nossos assessores, o Carlos e o Luiz. E nós vimos aqui, sargento Rodrigues, aprovar projetos de doação de imóveis, com finalidade pública mesmo, em alguns municípios, como foi a doação do terreno do SESU para o município de Contagem, lá no bairro de Eldorado. E aí, mesmo com o projeto de lei estacionado desde junho, julho do ano passado, a CEPLAG, demorando por mais de oito meses para tramitar a documentação e a tramitação legal daquele equipamento. Então, o que nós temos observado aqui, professor Cleito, é que aqueles projetos que são de interesse do governo para atender aliados, cujo município poderia ali pagar 10 milhões por um imóvel, 5 milhões por um imóvel, passa a toque de caixa, passa rápido. Já projetos como esse de Mamonas, que é muito importante, porque o município vai fazer a obra pública para poder garantir um funcionamento melhor dos espaços públicos da Prefeitura. Nós sabemos da demora dele em função dos vícios trazidos em vários projetos aqui e que também a deputada Beatriz tem relatado e tem abordado sobre aquilo que é vantajoso para o Estado vai a toque de caixa, vai no Ctrl-C e Ctrl-V e aquilo que é de interesse coletivo, como é o caso do SESU lá em Contagem, mesmo com a lei aprovada em segundo turno no plenário dessa casa, até hoje, oito meses depois, a CEPLAG não tramitou a concessão do documento do imóvel para ser registrado em cartório. Então, eu queria que essa comissão pudesse encaminhar uma nota, encaminhar um parecer para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que essas aprovações dadas pela casa tivessem cumprimento deliberativo imediato. Não dá para o município esperar uma tramitação que poderia ser em uma semana ou no máximo de um mês demorar por oito meses. Então, queria aqui agradecer aos novos deputados pela palavra e pedir esse apoio na aprovação do nosso projeto de lei de número 242 que trata da destinação de um imóvel muito importante para o município de Mamonas ampliar o atendimento ao serviço público naquela cidade tão querida. Muito obrigado. Em votação, os deputados que a própria permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 1306 de 2023 de autoria do deputado Zé Laviola. Relator, deputado Rodrigo Lopes. aparecer pela aprovação na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça, concedido o visto aparecer a deputada Beatriz Serqueira. Continua a discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Olha só, a gente segue com as incoerências exatamente no eixo que o deputado Ricardo abordou agora há pouco. Esse projeto, por exemplo, diferente do anterior, que teve... As informações são essas? Esse projeto já vem com um volume diferente de informações. Então, você não tem um padrão, cada hora o governo organiza de uma forma as informações. No caso deste imóvel, que, repito, não é nenhum debate em relação ao trabalho do colega deputado e nem do colega relator do projeto de lei, mas só para a gente compreender a dinâmica do governo do Estado. O parecer da CEPLAG, que está em anexo ao projeto, informa que o imóvel encontra-se vinculado à Secretaria de Educação. A Secretaria é favorável à doação, informando que o imóvel estaria desocupado. No entanto, ela retificou o parecer anterior da própria Secretaria, onde ela não era favorável à doação. E a gente não teve acesso ao parecer anterior, que não era favorável à doação, que não está na tramitação do projeto de lei. O imóvel, diferente da maioria, professor Clayton, dos documentos que nós temos, este imóvel tem avaliação. A maioria dos imóveis que nós votamos doação aqui, a gente sequer tem uma avaliação. O imóvel foi avaliado pela própria prefeitura, em laudo, validado pela Secretaria do Estado de Planejamento e gestão. Neste anexo a este projeto, há parecer jurídico da GE informando que o imóvel compõe o fundo de ativos imobiliários do Estado e que a Secretaria da Fazenda deveria opinar sobre a doação, não sendo a CEPLAG competente para tanto. Vamos continuar. O parecer jurídico... Olha só, a GE traz uma informação, aí o parecer jurídico da Secretaria do Estado da Fazenda informa que não é possível a doação enquanto o imóvel estiver contido no anexo 1 da Lei 22.606, que compõe o fundo de ativos imobiliários do Estado de Minas Gerais e recomenda a inclusão no projeto de lei do dispositivo que exclua o referido imóvel daqueles que compõem o fundo, dizendo que cabe à Secretaria da Fazenda apenas o processo de excluir o imóvel do fundo e que a análise sobre a doação compete à CEPLAG, sendo recomendada a sua exclusão do referido do fundo pela Secretaria de Estado da Fazenda. A aprovação na comissão anterior não incluiu a cláusula que exclui o imóvel do fundo de ativos imobiliários. Percebam, então, não foi anexada a proposição do parecer da Secretaria de Estado da Educação que se opôs à doação, não sendo possível avaliar os motivos da recusa anterior e qual foi a solução ao problema identificado pela Superintendência Regional de Ensino sobre a discordância. Então, é difícil se avaliar se a doação não impactaria de forma alguma a oferta do ensino na rede pública do município. Percebam, porque o governo não informa, o governo não apresenta todas as informações. E, se nós passarmos a comparar os documentos de cada projeto de lei de doação, você não tem um padrão. Tem imóvel que você tem um valor. Tem imóvel que você não tem um valor. Tem imóvel que você tem a informação de que ele está no fundo de ativos imobiliários do Estado ou não. Tem informes que você não tem essa informação. Então, é isso, gente. Nós estamos aqui em uma comissão de mérito. A responsabilidade deixa de ser do Estado quando o projeto vem para cá, passa a ser nossa, porque é a gente que está votando e a gente está votando sem parâmetro, com informações desencontradas. É o segundo projeto hoje em que o primeiro parecer da Secretaria de Educação foi desfavorável e depois ela reavaliou e se tornou favorável. O que aconteceu? Que problema foi identificado, que foi sanado? É ótimo que tenha sido sanado. É para isso mesmo. Mas qual é o problema? Não sei. Percebe? A ausência de transparência nas informações por parte do governo do Estado em relação ao seu patrimônio. Porque, de fato, entregar esse patrimônio para o município pode ser, sim, a melhor alternativa. Faz com que o município vá zelar mais pelo imóvel, vá dar uma destinação. Às vezes, o imóvel, de fato, está sem uso. Quem não tem projeto não tem nada para fazer com o imóvel. É o caso da Secretaria de Estado da Educação. Então, o município fará melhor uso do imóvel para questões da própria educação, das questões relacionadas à assistência social, das questões relacionadas à saúde, que são os principais objetivos quando nós aprovamos doação de imóvel. Mas, repito, você não tem transparência nas informações, o que faz com que nós façamos votações de doação de imóveis. Esse imóvel, por exemplo, é um imóvel que tem um valor, que foi avaliado pela Prefeitura e validado pela CEPLAG, de R$ 1,087.405,35. O imóvel anterior não faz a menor ideia, essas informações não estão lá. Não é possível que o deputado tenha que buscar essas informações a cada doação de imóvel. Vocês podem achar que é preciosismo meu, vocês podem achar que estou sem serviço para ficar olhando nota de tramitação do processo legislativo, mas, primeiro, que é meu serviço. É o trabalho de um deputado estadual zelar por isso. E, segundo, a forma como o Estado nunca tem projeto para nada chama a atenção. E chama mais a minha atenção que eu sou professora. E eu venho com uma representatividade da educação e a maior parte do que nós aprovamos aqui são imóveis vinculados à Secretaria de Estado da Educação. Então, eu queria compartilhar essas informações que estão disponíveis na tramitação deste projeto de lei. Repito, não é nenhuma divergência com o colega autor do projeto e nem do colega relator do projeto, que entenda a importância do trabalho. A nossa divergência está com a atuação do governo do Estado, que não tem tido zelo nem transparência na prestação de informações às comissões de mérito, porque o projeto está aqui depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça. E daqui vai para o plenário, não é isso? A tramitação. Então, nós precisamos ter o mínimo de cuidado. O Estado, na verdade, precisa ter o mínimo de zelo com as informações sendo objetivas, transparentes. E é o que não está acontecendo. São as minhas considerações, presidente. Continua a discussão. Sérgio, eu tenho a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Você pode discutir, se quiser. Eu queria discutir o caso. E acho que essa comissão tem um papel de criar uma parametrização disso. Nós vimos recentemente uma cidade rica no sul de Minas, não desprezando que as outras cidades também não sejam vantajosas, mas uma cidade onde o governo do Estado permitiu a Copasa doar um imóvel para o município, fazer uma obra importante no município, avaliada em mais de 15 milhões de reais. Em contrapartida, nós temos uma situação do município de Contagem, eu falo mais de onde eu vejo no dia a dia com os próprios olhos, onde o antigo fórum do município de Contagem já foi devolvido pelo Tribunal de Justiça para o Estado de Minas Gerais, está numa situação de desuso e o município de Contagem procurar do governo do Estado para fazer a mesma doação nesses últimos três anos. E nós temos a negativa em função de que o Estado alega, deputada Beatriz, que só pode fazer em função de permuta ou de venda de imóvel. Então, assim, num município onde tem a condição financeira mais viável, a Copasa, que é uma empresa pública, mas de capital aberto, ela abre mão de receita em contrapartida com a cidade que precisa aumentar. Inclusive, a ideia do município de Contagem é fazer uma grande reforma naquele antigo prédio do fórum, ali no centro, para abrigar ali o batalhão da polícia militar, abrigar a corporação do DETRAN, do antigo DETRAN, da Polícia Civil. Então, eu acho que essa casa tem que ampliar aqui a proposta da deputada Beatriz, criar uma parametrização, uma padronização, porque, que se todos os imóveis têm valor, para aqueles que são de interesse do governo abrir mão, ninguém fala sobre o valor e o que foi concedido. E para aqueles que o governo não tem interesse, tem essa permissividade. Então, eu queria propor aqui também que esse debate depois viesse a ser mais abrangente para poder padronizar. E aí, com isso, projetos dessa invigadura nem sequer chegar ao plenário. Muito obrigado, presidente. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 3.587, de 22, de autoria do deputado João Vítio Chavier. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei em análise na forma aprovada em plenário determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 821 compreendidos entre o quilômetro 0 e quilômetro 7 com a extensão de 7 quilômetros e entre o quilômetro 11 e 13 com extensão de 2 quilômetros. E autorizo o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mateus Leme a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município como via urbana. Na transferência da titularidade do bem público, a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nas proposições em que a Assembleia autoriza a alienação de imóveis estaduais, a existência de tal salvaguarda é constatada nas clausas de destinação e de reversão. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. a doação da área corresponde ao trecho rodoviário identificado no projeto em exame. Não implicará mudanças em sua natureza jurídica, pois, como via urbana, o bem continuará sendo de uso comum do povo. Além disso, conforme consta na proposição, a coisa reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos, contados da publicação da lei autorizativa não de tivesse sido dada a finalidade estabelecida. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versa sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3587-2022 no segundo turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 3781-2022, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Rodrigo Lopes. O projeto de lei em análise na forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel com área de 400 metros quadrados situado na avenida Juscelino Kubitschek, número 403, centro, naquele município. Registrado sobre o número 65-069, as folhas 111 do livro 3AP no cartório de registro de imóvel da comarca de Formiga, para o funcionamento do programa Farmácia de Minas e de um centro de saúde. A proposição estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido da destinação prevista. A transferência da titularidade de bem público, ainda que em outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado e do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. A doação pretendida proporcionará benefícios aos munícipes em claro benefício à saúde da população. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra em conformidade com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Todavia, apresentamos a emenda nº 1 a fim de corrigir o endereço do imóvel. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3781-2022, no segundo turno, com a emenda nº 1 do vencido em primeiro turno. Emenda nº 1. Desse ao capítulo do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aduar o município de Pimenta o imóvel com área de 400 metros quadrados naquele município registrado sob o número 65-069, as folhas 111 do livro 3AP no cartório de registro de imóveis da comarca de Formiga. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que a própria permaneçam como estão. Projeto de lei 255-2023, relator, autor, deputado Boate Vestido, relator, deputado Roberto Andrade. A preposição e análise aprovada em plenário determina o artigo 1º a desafetação do 3º da rodovia MG 458, compreendida dentro do quilômetro 37,7 e o quilômetro 32,8 com extensão de 1,1 quilômetro. Vale observar que o texto em contimento já entrega o perímetro urbano e a doação pretendida favorece a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e regularização das construções na fase do domínio, agilizando futuras intervenções e recuperação da via. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 255-2023 no segundo turno da forma do vencido em primeiro turno, em discussão, em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 791, do deputado Arnaldo Dias, relator e deputado Roberto Andrade. Proposição a análise na forma da aprovada no plenário a todos os poderes executivos da município de Alpercata, área de 390,5 m², situada no lote 1, quadro ainda daquele município registrado sob o número 16.308, livro 1, livro 2, do primeiro ofício de imóvel da comarca de governador Valadares. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com o intuito de adequar o texto à técnica legislativa e acrescentar dado cartorário. Diante do exposto a opinão pela aprovação do projeto de lei 791, 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os votados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 970, 2023, deputado Raul Belen. Relator, deputado Roberto Andrade. Projeto em análise em plenário determina as afetação do trecho MGC 452, compreendido quilômetro 0 e quilômetro 2, de extensão 2 quilômetros, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araporã, a fim de que passe a entregar o perímetro dando aquele município como via urbana. Reiteramos que, portanto, o atendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordos com o precedente legais e veste sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica, em face do exposto e não pela aprovação do projeto de lei 970, barra 2023, no segundo fundo, na forma do vencido em primeiro de tudo. Em discussão, apareceu. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1105, de 2029, o deputado Raul Belen. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Autorio do deputado Raul Belen a proposição em epígra visa autorizar o Poder Executivo do município de Araguari o mófio que especifica. A matéria foi publicada no diário legislativo no dia 13 de novembro de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública para aparecer em sua análise. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para receber e parecer quanto ao mérito os termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do regimento interno. O projeto de lei nº 1.105 de 2019 pretende autorizar o Poder Executivo a doar o município de Araguari o imóvel situado na praça José Rodrigues Alves naquele município. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à instalação de serviços públicos municipais referente à assistência à promoção da saúde. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.105 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça Sala das Comissões 19 de março de 2024. Esse é o parecer, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beto. Isso aqui. Gente, eu não vou pedir vistas desse projeto, não. Mas eu queria compartilhar com os colegas. Tem o projeto? Por favor. 11 anos, sim. Tem problemas. Eu vou falar dos problemas. Não é não? Eu vou falar dos problemas. Olha só. Vamos lá pegar o projeto, a pastinha que tem a tramitação toda do projeto de lei, porque eu estou com a cópia aqui das notas. Mas eu acho que, se nós pegarmos diretamente do projeto, talvez fique mais didático. Porque eu estou aqui com a primeira nota que está aqui é uma nota da CEPLAG. Eu quero achá-la aqui. A primeira nota que está aqui é uma nota da Secretaria de Governo, sendo contrária à doação do imóvel. Então, a CEPLAG, ela está trazendo uma informação que é contrária, a manifestação da CEPLAG seria contrária à doação desse imóvel. depois tem aqui documentos que são do município, se manifestando, o que é importante. Depois nós vamos ver se eu acho o documento que eu quero. Tem outro documento do município. aí depois nós temos nós temos para finalizar vou fazer a síntese dessa situação do... aí nós vamos ter uma outra nota técnica da CEPLAG, fazendo uma sugestão de que o texto mencione apenas o logradouro onde se localiza o imóvel, ao fim de se evitar eventuais empecilhos a transferências futuras da propriedade e dizendo que é favorável com ressalva. A síntese da tramitação desse projeto de lei é de que esse projeto, de que esse imóvel está vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. A Secretaria de Estado da Fazenda solicitou o imóvel para funcionamento de unidade fazendária. Informa, por fim, que o imóvel estaria desocupado, que a superintendência regional manifestou não ter interesse no imóvel, que o município ter informado. Olha só, tem muitas informações desencontradas nessa tramitação. Tem parecer contrário da CEPLAG, tem o imóvel, seria vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, que afirma ter interesse neste imóvel e, portanto, há problemas em relação à doação desse imóvel. Eu acho que deveria ter algumas diligências para sanar eventuais dúvidas, porque daqui o projeto vai para o plenário, com posição da CEPLAG, contrário, com o imóvel vinculado à Secretaria da Fazenda, que afirma ter interesse nesse imóvel. Tem manifestação da prefeitura se colocando à disposição para fazer a exceção de espaço. Então, olha só, a prefeitura vai ceder um espaço enquanto o Estado vai doar um imóvel. Tem muitas dificuldades aqui no conteúdo da tramitação desse projeto de lei. Então, eu acho que seria prudente que essas questões fossem esclarecidas. Depois da administração pública, esse projeto é votado em plenário. E, via de regra, nossos colegas no plenário seguem a votação feita aqui na administração pública. Então, nós vamos levar para os colegas no plenário informações incompletas, sendo que aqui na comissão elas poderiam ser resolvidas. São as minhas considerações em relação a esse projeto de lei, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu fui devidamente orientado aqui pela consultoria, que há uma nova nota técnica que veio depois, inclusive, informando a desvinculação da Secretaria da Fazenda. Certo? Portanto, como relator da matéria, eu entendo que, ao meu ver, foi sanado o óbito enquanto relator. Presidente. Continua a discussão. Essa é a discussão. Vem caminhar, presidente. Vem caminhar, deputada Beto. Mas, Sargento Rodrigues, essa é a prática do governo nessa comissão. Quando há um parecer desfavorável, nós não temos todas as informações e um novo parecer é feito. De fato, tem um novo parecer da CEPLAG ao final sendo favorável. Mas por que a CEPLAG foi contrária à doação? Porque havia objetivo na destinação do imóvel. Então, aqui na Assembleia, nós estamos aprovando doação de imóvel quando não há interesse no imóvel e também quando há interesse no imóvel. Quando o Estado tem interesse na utilização do imóvel, nós desconsideremos e aprovamos. Quando o Estado não tem interesse no imóvel, também vai para a doação. Eu estou alertando das inúmeras situações que têm acontecido. esse é o terceiro projeto em que a primeira posição da secretaria ao qual o imóvel é vinculado é contrária à doação porque quer utilizar, tem fins, vai utilizar o imóvel e depois muda. O que foi sanado? Foi sanado o xizinho, que antes era contrário, agora é favorável. Foi isso que aconteceu. Sanou fazendo essa modificação, porque a Secretaria de Estado da Fazenda tinha interesse no imóvel. Por isso que eu só estou alertando e trazendo as considerações da falta de zelo do governo do Estado. Falta de zelo é do governo do Estado. Falta de zelo, a prefeitura prestou todas as informações, estão todas aqui. O autor do projeto batalhou a sua aprovação, V. Exª é o relator. Eu não estou discutindo nada disso. Estou discutindo a falta de zelo e de transparência do governo do Estado em relação ao seu próprio patrimônio. que as informações não ficam todas disponíveis para nos dar a segurança de determinadas votações. E isso tem sido recorrente no caso de doação de imóveis aqui na Comissão de Administração Pública. Nós não sabemos o valor, não tem laudo de valor. Nós não sabemos se está vinculado ao fundo de imóveis do Estado. Essa informação nunca nos é fornecida. As informações são diferentes. Eu mostrei aqui um projeto de lei, tem um calhamaço de documentos, outro tem duas páginas. O Estado não está tratando com zelo e transparência o seu próprio patrimônio. Que, repito, se ficar com o município, possivelmente terá melhor utilidade, terá condições de zelo, manutenção e destinação, principalmente para as áreas sociais. A área da assistência, a área da saúde, a área da educação, que são as principais destinações que estão descritas no projeto de lei quando é aprovado aqui. Mas o Estado não tem transparência e muda as informações. Mudou por quê? O que foi sanado? Foi uma atuação técnica, foi uma atuação política que sanou, porque é o terceiro projeto que, de fato, o órgão do governo tinha uma posição. Aqui, os dois outros anteriores, a Secretaria de Educação, através de superintendência, tinha posição desfavorável. Depois, reverte. Qual era a posição desfavorável e sanada? Não temos as informações na tramitação do projeto. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Presidente, como relator da matéria, eu entendo que a proposta do colega Roubelen atende princípios da administração pública, especialmente porque o parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à instalação de serviços públicos municipais referente à assistência e promoção à saúde. No tocante à segurança jurídica, em caso não haja o cumprimento da finalidade proposta na matéria, o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Eu concordo com a ilusa colega deputada quando ela levanta algumas questões aqui do ponto de vista macro e inclusive eu sugiro que a gente possa aportar requerimento com esse objetivo solicitando aqui a presença da CEPLAG para esclarecer os pontos aqui que estão sendo colocados em uma audiência pública até que outras matérias sejam aportadas aqui nessa comissão com esse intuito. Por outro lado, eu fico com a diretriz do autor da matéria que é o iluso colega deputado Raul Belém o deputado Raul Belém que é o deputado não só majoritário mas filho daquela terra da cidade de Araguari certamente esteve no local conhece o local conhece a destinação fez as tratativas com o prefeito e nós teremos aqui uma destinação que atende os princípios da administração pública que é a legalidade que é a impessoalidade que é a moralidade e que a publicidade é o tratado da matéria no projeto de lei então no mérito na forma eu mantenho o nosso parecer mas eu sugiro que a iluso colega deputada e aqui também levantado pelo deputado professor Cleito que a gente possa aportar aqui um requerimento trazendo aqui a CEPLAG para a CEPLAG vir prestar esses agradecimentos em relação ao total de imóveis que nós temos no Estado a localização desses imóveis professor Cleito o valor o valor atualizado o valor atualizado e se for o caso outras informações referentes a essas matérias então eu sugiro inclusive que a gente faça uma audiência pública específica para tratar dessa matéria porque é esta comissão a comissão competente para tal mas nesse caso nós mantemos aqui o nosso parecer presidente encerro essa discussão em votação parecer os deputados que aprovam permaneçam como estão projeto de lei número 2797 aprovado projeto de lei 7.97 de 2021 de autoria deputado Tito Torres relator deputado sargento Rodrigues de autoria deputado Tito Torres o projeto de lei epígrafo tem por finalidade alterar a destinação do imóvel de que trata a lei 16.664 de 5 de janeiro 2007 que autoriza o poder executivo a doar o município de São Miguel do Anta o imóvel que especifica publicado no diário legislativo no dia 17 de 6 de 2021 a matéria foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública em sua análise a comissão Constituição de Justiça concluiu pela judicidade constitucionalidade e legalidade da proporção na forma do substitutivo número 1 que apresentou a este órgão colegiado cumpre e zará aparecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do regimento interno o projeto de lei 2.997 de 2021 tem por escopo alterar a destinação do imóvel doado ao município de São Miguel do Anta nos termos da lei 16.664 5 de janeiro de 2007 com o propósito que passe a ser a se destinar ao funcionamento de uma unidade básica de saúde pretende ainda conceder novo prazo para a reversão do bem ao patrimônio estadual nos 5 anos contada a data da publicação da nova lei caso a nova finalidade não seja cumprida conclusão diante do exposto opinamos pelo projeto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2797-2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça sala das comissões 19 de março de 2024 este é o parecer seu presidente em discussão o parecer em certa discussão os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados projeto de lei número 542 de 2023 não projeto de lei 368-2023 doutorio deputado Cás Soares relator deputado sargento Rodrigues cadê era eu você nova eu falecer para o primeiro turno do projeto de lei 368-2023 comissão de administração pública de autoria do deputado Cás Soares a proposição em epígrafe visa autorizar o poder executivo adora o município de São Roque de Minas o imóvel que especifica a proposição foi publicada no diálogo legislativo no dia 31 de março de 2023 e distribuída às comissões de construção e justiça e administração pública em sua análise a comissão de construção e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei da forma do substitutivo número 1 que apresentou em discussão vem agora a matéria a essa comissão para aparecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno fundamentação projeto de lei número 368-2023 pretende autorizar o poder executivo adora o município de São Roque de Minas o imóvel com a área de 360 metros quadrados situado na rua Minas Gerais no distrito de São José do Barreiro registrado sobre o livro 1603-2 do cartório de registro de imóvel da comarca de São Roque de Minas parágrafo único o artigo 1º estabelece que o bem será destinado ao funcionamento do posto de saúde da família o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio público caso fim do prazo de 5 anos contada a lavatura da escritura pública de doação não lhe tenha sido dada a destinação assinalada conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 368-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de Constituição e Justiça sala das comissões 19 de março de 2024 este é o parecer presidente em discussão em certa discussão os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovada projeto de lei número 542 em primeiro turno autor deputado Zé Guilherme relator deputado professor Cleito de autoria deputado Zé Guilherme projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafitação do trecho rodovia que especifique autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coronel Pacheco compreendido entre as coordenadas geográficas iniciais de latitude 21, 600, 104 longitude 43 284, 645 com extensão de 4,5 km por sua vez no artigo 2º autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Pacheco a área correspondente a esse trecho rodoviário para integrar o perímetro urbano municipal como via urbana e para regularização dos imóveis neles situados em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a alienação em comento não implicará alteração da natureza jurídica da coisa tendo em visto que o trecho do ato será integrado ao perímetro urbano como via pública e em decorrência disso continuará inserido na categoria de bem do uso comum do povo a respeito do assunto a Secretaria de Estado de Governo enviou essa Assembleia nota técnica do DR em que este órgão se manifesta favoravelmente a pretensão da matéria em exame ao seu turno o prefeito do município de Coronel Pacheco encaminhou o ofício 45 de 2023 na qual manifesta interesse pela transferência de domínio em questão bem como salientou a fim de embasar demanda expressa nessa proposição a necessidade de regularizar os imóveis situados à margem desse trecho da rodovia MG353 nesse sentido a doação do imóvel objeto da matéria em apreço transfere ao município de Coronel Pacheco a obrigação pela manutenção e conservação da via pública diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 542 de 2023 no primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse ao parecer presidente em discussão ao parecer para discutir presidente para discutir deputada Beatriz é o nono projeto de lei de doação de imóvel que nós votaremos agora outros dois foram de desafetação de trechos de rodovia dos nove projetos esse é o segundo projeto que tem valor na tramitação então nós fizemos a votação de sete projetos de lei de doação de imóvel sem ter avaliação do valor este imóvel tem a avaliação na tramitação do projeto de lei tem um laudo técnico de avaliação então percebam como você não tem um critério objetivo cada projeto de lei as informações são melhores são ausentes o que demonstra a falta de zelo do governo do estado em prestar informações à assembleia legislativa é claro que na tramitação do projeto o interesse público está resguardado foi o que o deputado sargento rodrigues debateu no projeto anterior está resguardado o interesse público todos os projetos que nós votamos é que o interesse público está protegido mas a transparência que é a função do governo do estado não está então esse projeto quando nós votarmos nós sabemos qual é a avaliação do valor dele os outros sete que nós já votamos essa informação não existe na tramitação do projeto então como está muito discrepante e a falta de zelo do governo com a transparência ela está gritante também e é que eu estou chamando a atenção eu não votei contra os projetos de lei eu sei que eles têm interesse público estão garantidos no parecer dos relatores e os deputados que são os autores dos projetos eles estão eles trabalham nas suas regiões e tem uma importância por isso eu não estou obstruindo nem votando contrariamente mas que o estado não fornece informações mínimas para a sociedade acompanhar inclusive porque a falta de transparência não atinge só o parlamentar não a falta de transparência atinge toda a sociedade esse é um projeto que ao votarmos o valor dele a avaliação com o laudo técnico está na tramitação então esse nós sabemos do que o estado está promovendo a doação com um laudo técnico outros sete esse laudo não existiu acabei continua a discussão inserça a discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovada projeto de lei número 583 deputado Fábio Abelar relator deputado Roberto Andrade o projeto de lei pretende autorizar o poder executivo aduar o município de Cedo do Abaieté imóvel com área de 600 metros quadrados localizado na avenida Coronel Francisco Guimarães número 268 nesse município registrado sob a matrícula 22.908 do livro AD folha 139 do cartório registro imóvel da comarca de Abaieté cabe ressaltar que a proteção do endereço coletivo e princípio da observação obrigatória da administração do Estado pois no trato da coisa propederá e que é conveniente a coletividade esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que utilizam a utilização da data ao imóvel e sua reversão caso a destinação não seja cumprida além disso pericipe o princípio que já vem sendo cumprido uma vez que o preparamento do bem em questão proporcionará melhorias no atendimento à saúde da comunidade concluirmos que a aprovação tem o objeto da matéria em exame alcança o interesse público que proporcionará benefícios para toda a coletividade sendo portanto meritório e oportuno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 583 de 2023 em primeiro turno na forma do substituto número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão aparecia em votação aparecia os deputados que aprovam permaneçam como estão projetos de lei 830 1136 de autoria do deputado Fábio Lá relator deputado professor Cleito relator deputado Roberto Andrade projeto de lei 836 pretendo utilizar o poder executivo ao município de Perdigão imóvel 436 436 436 436 436 436 436 436 de 2023 pretendo usar o município de Perdigão 436 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 A comissão de Constituição já apresentou o substituto número 1 com a finalidade de adequar o texto ao projeto a técnica legislativa cabe ressaltar que a proteção do interesse público e o princípio da observância obrigatória pela administração do Estado pois do trato da coisa pública proponerá que é conveniente para a coletividade tal requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada do imóvel funcionamento um BS do município sua versão casa destinação não seja cumprida no prazo de 5 anos contado a lavatriz da escritura doação concluindo que a doação do bem objeto da matéria em estudo alcança interesse público e que o profissionará benefício para toda a coletividade sendo portanto meritório e oportuno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto 836-2023 no primeiro turno da forma substitutiva número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão aparecer em votação aparecer os deputados que a própria permaneça como estão aprovadas projeto de lei 11 1136 de autoria do deputado Fábio Avelar o projeto pretende autorizar o poder executivo a dar o município de Esterro de Entre Rios um imóvel com a área de 2.000 m² situado na estrada do Cerrado daquele município registrado sobre o número 15.187 folhas 267 do livro 3 do cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rios de Minas afirma que o bem se destina à construção de imunidade e saúde para ofertar o serviço do programa de saúde para a família no caso é apreço como informou o secretário de Estado planejamento e gestão por meio de nota técnica e lei estadual 16.892 de 2017 autorizou a doação do bem e hora discutido ao município de Estreiro do Mento inclusive foi lavado a respectiva escritura e doação nas folhas 224 do livro 16.168 N do cartório de Nono ofício de Norte Belo Horizonte sem contudo que a operação tenha sido levada a registro do cartório de imóveis competentes assim considerando a autorização conferida pela lei 16.892 de 2007 o fato imóvel ainda encontra-se sem utilidade o município de Estreiro de Melo ter demonstrado a necessidade de construir uma unidade de saúde local dependemos a aprovação da proposta na forma dada pela comissão de Constituição de Justiça vai de encontro ao interesse público diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.136 de 2023 no primeiro turno da forma substitutiva número 1 apresentada pela comissão de Constituição de Justiça projeto de lei 1.300 em discussão aparecer em votação aparecer os deputados que a própria permaneçam como estão aprovados projeto de lei 1.312 de 2023 de autoria deputado Raul Belém relator deputado Roberto Andrade o projeto de lei 1.302 de 2023 em seu artigo primeiro determina a desafetação do 3 da rodovia LMG 748 compreendido em trocamento da BR-050 e o quilômetro 4 com extensão de 4 quilômetros 3 rodovia MG 232 compreendido entre o quilômetro 109 e o quilômetro 112 com extensão de 3 quilômetros 3 da rodovia MG 414 compreendido entre o quilômetro 7 e o quilômetro 9 com extensão de 2 quilômetros no artigo segundo autoriza o poder executivo adora o perímetro urbano municipal como via urbana nesse sentido a doação do imóvel objeto da proposição em apreço transferir ao município de Araguaria a obrigação de manutenção e conservação da via pública favorecendo sua autonomia atendendo os anseios dos munícipes uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e regularização das construções de faixa de domínio além de agilizar futuras intervenções e recuperação da via sendo portanto meritório e oportuno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1312 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de congestão de justiça em discussão apareceu os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário sobre a mesa de requerimento do deputado Rodrigues Lopes que pede a retirada dos requerimentos 5.491 610 de 2024 6.010 não é o 510 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 para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado Rodrigo Lopes só fazendo uma colocação aqui senhor presidente deputada Beatriz deputado sergento Rodrigues são dois pedidos de repúdio e eu considero isso a gente discutiu exaustivamente no ano passado sobre essas questões de repúdio eu sempre me posicionei contrário a que essa comissão trate dessas pautas nós temos aqui uma pauta falando do posicionamento do presidente da república acho que isso aqui deveria ir para a comissão de direitos humanos uma avaliação acho que fazer uma uma análise nesse sentido a mesma coisa a questão do MST falando aqui da parte agrária acho que nós temos comissões temáticas para essa finalidade e antecipo que se a gente levar essa votação meu voto será contrário a esse tipo de requerimento então quando a gente pontua nesse sentido os colegas reavaliem ou a casa reavaliem para que a gente não rejeite o requerimento dos colegas aqui e possa se dar o andamento que se quer dentro dessa proposição é isso aí senhor presidente continua a discussão em votação requerimentos deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento 5.447 autor comissão de trabalho previdência assistência social requer que seja encaminhada ao tribunal de contas do estado de minas gerais pedido de providência para que nos termos do artigo 281 da resolução 12 de 2008 o regimento interno desse órgão providência para que nos termos do artigo 281 da resolução 12 de 2008 desse órgão providência para que nos termos fiscalizador seja deflagrada inspeção de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial junto do instituto de providência servidores do estado de minas gerais de Pissing autor comissão de trabalho previdência social em votação requerimento deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento 5.624 2024 da comissão de participação popular requer que seja formulado voto com a concordação com o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva pelo anúncio de ações do governo federal em sua primeira visita minas gerais com a presença de oito ministros quando serão apresentados projetos de investimento do estado em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado com o voto contrário deputado sargento Rodrigues requerimento 5.646 2024 requer que seja encaminhada a secretaria de estado do governo do SEGOV a secretaria de planejamento e gestão se é plaga pedido de providências que seja regulamentado o artigo primeiro da lei 24.398 de 4 de julho de 2023 de conselho da anistia as dívidas das santas casas hospitais filantrópicos com a companhia de energia de Minas Gerais e CEMIG para que o valor total das concessões de anistia seja deduzido da próxima distribuição de lucros relativa à participação acionária do estado da CEMIG como sugestão para a regulamentação em votação apareceu os deputados que a própria permaneça como estão aprovados requerimento 5.647 de 2024 requer que seja encaminhada a secretaria de estado da fazenda e a secretaria de estado de planejamento e gestão pedido de providências para que seja regulamentado o artigo 4 da lei 24.398 de 4 de julho de 2023 que isentou de PVA os veículos de propriedade de associações comunitárias e entidades sociais sem fins lucrativos hospitais filantrópicos de rede do sistema de saúde SUS e associações desde que tenham sido declarados de utilidade pública e consórcios microregionais de saúde autor-se a comissão de participação popular em votação requerimento deputado permaneça como estão aprovado requerimento 5.653 em turno 1 requer que seja formulado voto de controlação com o seu lado Nemer Caldeira Brandt por sua aposta como juiz na Corte Internacional de Justiça sediada em Haia autor comissão de assuntos municipais e regionalização em votação requerimento deputado que aprova permaneça como estão aprovado com voto contrário deputado sargento Rodrigues requerimento 6.052 2024 requer que seja formulado voto de manifestação de apoio deputado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pela coragem sem justiça por garantir o Estado democrático direito revogado a prisão do deputado capitão assunção do Partido Liberal reforçando a garantia constitucional por exílio artigo 53 da Casa Magna que estabelece que os parlamentares são invioláveis e servirem penalmente qualquer de suas opiniões palavra e voto autor comissão de segurança pública em votação requerimento deputado que a própria Marisa comissão voto contra presidente aprovado com voto quando a deputada Beata não vai votar para garantir as prerrogativas dos parlamentares não participou nada não não e o Xandão rasgando a construção à luz do dia mas um dia a hora dele chega um dia chega a conta dele chega um dia as atrocidades prendendo velhinha prendendo criança passa a terceira parte da ordem acompanhando o recebimento de discussão e votação da proporcional da comissão sobre a mesa e requerimento dos deputados o requerimento nosso e do professor Cleide ou sugestão minha ainda suspenda a reunião por dois minutos para entendimento cirúrgica requerimento nº 7.717 de 2024 requerimento 7.619 de 2024 requerimento 7.617 de 2024 deixando claro que este requerimento já tem requerimento semelhante da deputada Beatriz que ele tratando o mesmo assunto que o requerimento 7.617 deixando claro que existe requerimento da deputada Beatriz que ele 7.577 tratando o mesmo tema e que a regra quando há requerimento tratando o mesmo tema é não receber o requerimento mas entendimento que a deputada Beatriz que ele concordou que recebesse o requerimento que trata de assunto já abordado pela deputada estão recebidos requerimento faça a votação requerimentos não vou ler se tudo não deputada lojana deputada lojana requerimento 7.7266 de 2024 dago os deputados querem a leitura suspendo por dois minutos suspendo por dois minutos a ação anterior vou colocar em votação vou ler todos em conjunto cada um por sua vez as votações os números requerimento 7.628 24 autor sargento Rodrigues professor Cleito 7.610 deputada Beatriz Cerqueira 7.609 2024 deputado sargento Rodrigues 7.610 deputado Rodrigo Lopes deputado 7.577 2024 deputada Beatriz Cerqueira deputado 7.610 requerimento 7.601 deputado grego da fundação requerimento 7.587 deputada Beatriz Cerqueira requerimento 7.591 deputada Beatriz Cerqueira requerimento 7.318 de 2024 deputada Beatriz Cerqueira requerimento 7.298 de 24 deputada Beatriz Cerqueira requerimento 7.296 de 24 deputada Beatriz Cerqueira 7.297 de 2024 deputada Beatriz Cerqueira requerimento 7.292 de 2024 deputada Beatriz Cerqueira requerimento eu estou tão acostumado tem tanto requerimento aqui do deputado Beatriz Cerqueira em torno automático então desculpa deputado Betão requerimento 7.290 de 2024 da autoria do deputado Betão presidente da comissão de trabalho da previdência assistência social requerimento 7.518 de 2024 deputada Lohana requerimento 7.266 de 2024 deputada Lohana requerimento 7.271 de 2024 da deputada Lohana do PV vice-líder do bloco democracia e luta em votação dos requerimentos cada um por sua vez deputados que a própria maneja como estão aprovados pela ordem presidente pela ordem deputada Beatriz Cerqueira presidente eu quero manifestar primeiro a minha solidariedade às três professoras que estiveram no período da manhã na cidade administrativa no evento de lançamento do Pé de Meia programa importante do governo federal de apoio aos estudantes do ensino médio duas das três professoras tiveram as suas bolsas abertas enquanto estavam dentro já sentadas para a atividade e retiradas das suas bolsas esse cartaz vocês conseguem ver as ofensas ao governador do estado aqui? Está muito ofensivo não está não deputado sargento Rodrigues quantas ofensas ao governador do estado estão escritas neste cartaz vamos ler junto piso salarial da educação de 4.580 reais e 57 centavos é direito nosso é dever do governo campanha salarial 2024 pequititinho aqui sim de útil a turma do governo se eu for lá com o meu cartaz então com o nariz dele de pinóquio então eles vão até me banir de lá então a turma do governo Zema achou deputado Rodrigo Lopes esse cartaz ofensivo e inadequado à atividade e abriu a bolsa de duas professoras que estavam lá e retiraram os cartazes foram retirados da bolsa das professoras tem muita ofensa ao governo do estado querer um piso salarial de 4.580 reais e 57 centavos para professoras da rede da rede estadual de licenciatura plena lembrando que o piso inicial da lei federal é de nível magistério e não de licenciatura plena esse cartaz então foi tão ofensivo aos olhos da turma do governo eram três professoras deputado Rodrigo Lopes e o que eu vi hoje eu estava na atividade e o que eu vi hoje foi um governo inteiro do estado com medo de três professoras nós somos uma categoria perigosíssima mesmo porque um cartaz falando qual é o salário qual é o piso salarial nacional e falando que é direito nosso e é dever do governo tem nenhum nome do governador nesse cartaz eu sugiro inclusive que seja acrescentado nos próximos cartazes três professoras fizeram o governo do estado ter tanto medo que o governo a sua equipe de segurança abriu na frente de todo mundo as professoras estavam sentadas e retirou da bolsa das professoras os cartazes que lá estavam a diferença de comportamento porque os servidores técnico-administrativos das universidades federais estão em greve e levaram seus cartazes de greve e os cartazes estavam lá e de forma democrática o ministro Camilo viu os cartazes e ainda cumprimentou os servidores técnico-administrativos ou seja a gente precisa aprender a respeitar o trabalhador e a trabalhadora quando está na sua justa luta por questões mínimas porque a greve dos técnico-administrativos é uma greve que diz respeito à carreira eles estão lutando por uma carreira e os cartazes de três professoras era sobre isso aqui sobre um piso salarial da educação de 4.580 reais e 57 centavos mas como o governo Zema tem medo da professora é melhor silenciá-la e só das duas professoras que estavam com cartazes foi retirado o cartaz das suas bolsas o cartaz da greve que legitimamente os técnicos tem o direito tinham tem o direito de levar a turma do governo Zema não se incomodou e não tinha que se incomodar mesmo não tinha que deixar e respeitar todos os trabalhadores mas um piso salarial de 4.580 reais e 57 centavos foi motivo para que a equipe de segurança do governo Zema abrisse a bolsa de duas professoras retirando o cartaz então é um medo é um medo e aconteceu um fato curioso no final dessa atividade lá na cidade administrativa turma do governo tão preocupada com a professora que estava lá que queria mostrar um cartaz sobre 4.580 reais que é a reivindicação do piso da categoria a turma estava tão preocupada com as três professoras que a turma esqueceu de combinar a resposta com os estudantes que estavam lá porque quando o governador perguntou sobre a merenda eu quero contextualizar para os colegas porque que o governo fala sobre a merenda é para falar que o PT não pagava não pagava o dinheiro da merenda o governo não desce do palanque ou seja o governo o ministro da educação veio a Minas Gerais lançar um programa que beneficia diretamente quase 200 mil estudantes do ensino médio recursos federais e o governador Romeu Zema na sua fala única de atacar governos do partido dos trabalhadores foi perguntar da merenda porque o contexto sempre que vocês escutarem alguém do governo Zema falando sobre a merenda é para depois contar a mentira de que no governo do PT não tinha repasse de recursos relacionados à merenda se esquecendo de que a alimentação escolar é um programa federal e que portanto os recursos eles vêm do governo federal e que a partir de 2015 por força de uma lei estadual o governo do estado passou a complementar o programa nacional mas voltando preocupados que estavam com as professoras que estavam com um cartaz sobre o piso salarial a turma esqueceu de combinar a resposta com os estudantes e quando o governo Zema foi jogar na sua fala de palanque sobre a merenda escolar não recebeu dos estudantes a resposta que ele queria ele queria ouvir que a merenda agora era muito melhor e vocês acreditam que boa parte dos meninos não elogiaram os meninos não elogiaram do jeito que o governador queria e aí o governador encerrou pegou a bola pegou o apito pegou o pegou tudo e foi embora não brinco mais e foi embora quando os meninos não responderam o que o governador queria mas repito a turma estava tão preocupada com as três professoras que estavam lá com duas professoras que tiveram os cartazes retirados da sua bolsa que a turma esqueceu de combinar a resposta com os estudantes e só sabe como é que a juventude não é espontânea os meninos estavam na felicidade de estar lá embora eu lamento que os meninos da escola família agrícola não puderam ficar dentro do ambiente porque eles tinham o mesmo direito de estarem lá com todos os estudantes e não ficaram dentro acompanhando e celebrando esse importante programa do governo federal anunciado aqui no estado ao qual Minas Gerais fez a sua adesão tão preocupado que o governo estava com as três professoras que esqueceu de combinar a resposta com os estudantes e aí quando o governador perguntou vocês estão gostando da merenda não teve a resposta que queria pegou o restante da fala e encerrou a fala por aí olha a diferença que eu observei presidente do comportamento do ministro da educação está com uma greve nas suas universidades federais o setor técnico administrativo greve justa ao qual inclusive eu quero deixar o meu apoio viu vários cartazes de greve e aí o ministro mandou recolher os cartazes da greve não o ministro lidou com os cartazes da greve que estavam lá estamos em greve o ministro lidou com o movimento da classe trabalhadora dos seus trabalhadores a turma do governo Zema não conseguiu lidar com a presença de três professoras três professoras que estavam duas delas com cartazes lembrando qual é o piso é muito ofensivo vocês observam como isso aqui é tão ofensivo e que foi identificado pelo setor de segurança do governo Zema como algo tão ofensivo que poderia fazer tão mal a uma solenidade que teve que ser retirado da bolsa de duas professoras eu lamento um comportamento tão autoritário tão antidemocrático a incapacidade de lidar com trabalhadores não tem educação de qualidade sem professora valorizada não gente quando é que nós vamos aprender essa regra não é? o Estado mas eu quero manifestar mais uma vez a minha solidariedade meu respeito às colegas que tiveram esse ato violento você tem a sua bolsa já havia tido a revista anterior gente que é correta eu não estou questionando é correta num evento com aquela dimensão você tem que ter todo um sistema de segurança eu não estou discordando sobre isso já havia elas já tinham feito a abertura da bolsa mostrado o que estava lá dentro e aí o movimento foi depois quando alguém decidiu que esses cartazes informando o valor do piso salarial da educação que o governo Zema não paga nunca pagou alguém decidiu que esses cartazes eram ofensivos ou seja o salário que uma professora quer receber que é o salário do piso nacional é uma ofensa ao governo do Estado e assim retirou o cartaz da bolsa de duas professoras é como eu disse o governo Zema tem medo da professora que fala sobre a sua realidade e com medo de três professores que estavam numa solenidade teve esse comportamento absurdo através da sua equipe de segurança quero deixar esse registro presidente lamentar mais uma vez essa essa arrogância de achar que a educação não tem o direito de dizer sobre olha como é ofensivo vocês conseguem raciocinar sobre esse cartaz vocês conseguem pensar que a professora está lutando só por isso 4.580 reais e 57 centavos essa professora para receber esse salário ela tem nível superior de escolaridade tem uma jornada de 24 horas é sobre isso como foi ofensivo para o governo do Estado um cartaz reivindicando o piso salarial nacional da educação de 4.580 reais e 57 centavos hoje o governo do Estado paga muito menos do que isso e a cada vez que a gente tem reajuste do salário mínimo nós passamos a ter parcelas da categoria ganhando menos do que o salário mínimo hoje quase 40 mil auxiliares de serviço de educação básica recebem menos do que o salário mínimo e a professora hoje com licenciatura plena jornada de 24 horas muitas com várias especializações ganham um pouco mais do que um salário mínimo eu preciso lembrar que a professora não tem auxílio alimentação vocês sabem que não tem eu preciso lembrar que a maioria das profissionais da rede estadual não recebe auxílio transporte nenhum 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 auxílio transporte então nós estamos falando de um salário que é quase que a remuneração nós estamos falando disso de um salário de pouco mais de um salário mínimo fazer o cartazinho vou sugerir ao Sindhute que faça o cartaz da realidade também que o governo deve achar ainda mais ofensivo a realidade que ele pratica mostrando qual é o salário hoje de uma professora de nível de licenciatura plena que se dedica à educação da rede estadual ganha de salário líquido um salário vergonhoso pouco mais de um salário mínimo mas o que ofendeu a turma do governo Zema hoje na cidade administrativa foi esse cartaz que a professora mostrou queria mostrar não é? de 4.580 reais e 57 centavos de fato não é gente? tem muita ofensa muito ofensiva ao governo do estado esse cartaz por isso ele foi recolhido da bolsa de duas professoras foi retirado as professoras que já estavam sentadas aguardando o ministro chegar e a solenidade começar de fato tem muita ofensa ao governo do estado reivindicar um piso salarial de 4.580 são as minhas considerações presidente obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratório da arte e encerra os trabalhos obrigado 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 Obrigado.